bora das dores Juarez epa rapaz, a minha pô foi um cavalo agora agora vai dar certo Juarez, homem, eu tenho um negócio para lhe pedir o que você quer? minha mulher me deixou mandou eu ir embora de casa Juarez então eu já vim com minhas coisas tudo para casa você pode me ajudar em uns dias aí? posso, o que você quer? eu quero ficar uns dias em sua casa pode ficar agora para onde eu vou Juarez das dores está com bico das dores é aqui é uma parceira, viu Juarez? eu acredito, quando você vai levar ela é pensa pessoa boa? é, dá para se ver, carinho grande quer conversar um pouco com ela? não, não tá bom Juarez, obrigado, você é meu amigão, deixa eu apertar sua mão vem aqui das dores agradecer pode botar nesse cercado aqui ei, 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 ei tá doido Mauro? vai queimar minhas coisas, volta esse cavalo para trás Mauro espera aí volta o cavalo para trás Mauro das dores, espera aí das dores minha nossa senhora do céu recebeu um homem doido desse jeito hein? bota para trás vai para dentro vai quebrar minhas coisas homem vai, espera aí tem aqui nossa senhora vai aí qual foi o combinado? esse homem o combinado Mauro que você vai ficar aqui vai sua das dores das dores vai ficar lá no cercado acolá e você dentro de casa que você não está doido Mauro? eu vou botar um cavalo desse que você manda na minha casa não, só vai ficar comigo tá que diabos a mulher me deixou e agora tem que ficar sem ela também ai minha senhora tá véi, chorando por a mulher não tem vergonha Mauro não, vou dar as dores vou dar as dores tá, quer dizer que a sua mulher lhe deixou você não está chorando aí está chorando porque vai deixar essa becha lá no cercado e você ficar aqui ai céu me importa Juarez que a mulher me deixou com as das dores mas tá véi após vai ficar lá no cercado mais das dores o cercado lá é grande dá para você ficar mais dela não pode ficar aqui não? aqui dentro de casa não Mauro você fica mas sua das dores não Mauro porque você não está doido parei ó Juarez você é meu amigo sou Mauro eu agradeço aí mas vai ficar lá dentro ei Mauro ei Mauro ei Mauro não senhor não senhor não eu vou deixar você quebrar as minhas coisas Mauro com esse cavalo desse solte ela solte ela solto Mauro dentro de casa você não vai ficar não dentro de casa você não vai ficar não quer ficar mais sua das dores bora lá está uma cancela ali abre a cancela e vai para lá eu vou deixar ela aqui um pedacinho Mauro tira esse tira essa becha daqui de dentro Mauro não vai ficar aqui um pouquinho rapaz você é engrenento mesmo viu Mauro vou guardar as coisas aqui você é engrenento mesmo tá véi eu não sei o que que eu faço com esse homem mas não meu senhor mas porque você tudo briga Juarez tudo briga Mauro Mauro você quer que eu bote um cavalo dentro de casa Mauro Juarez não é apenas o cavalo é das dores eu quero dizer das dores não é o mesmo cavalo não é o que você está falando né ei mas fala direitinho Mauro a senhorita se fosse um cachorro eu deixava você que estava dentro de casa se fosse um gato eu deixava ai que vai botar um cavalo dentro de casa Mauro ai porque um cachorro pode e o meu cavalo não pode um cachorro é pequeno Mauro um cachorro é pequeno Mauro um cavalo desse ai é grande Mauro vai quebrar minhas coisas tudo Mauro homem quer fazer o teste não Mauro não quero fazer o teste não a bichinha já não quero não pera aí onde eu vou vai comigo vai Mauro vai vai então por favor não reclama mais nenhum viu não reclama não desde que você vá estar lá no cercado pode deixar aí ei essa cachaça é sua ou é minha é sua Mauro que eu não bebo cachaça não é sua Mauro ei o negócio bom é bom demais é bom bom demais